Pela primeira vez aqui no Shopping Tour Automóveis, Dracar Cervez. Se você está pelas ruas de São Paulo dirigindo como se estivesse no Paris, Dracar, pode trazer o seu carro aqui, porque olha, eles são apaixonados por carros, tá? As imagens vão entrar agora no seu televisor, certo? Certo. E a gente vai mostrar pra você um pouquinho só dos equipamentos que eles usam aqui, certo Maurício? Sol da MIG, lixamento a seco, nossa máquina de tinta, nós fazemos a nossa tinta. A tinta é feita aqui mesmo. Aqui mesmo, qualquer tinta de qualquer carro de qualquer ano. Olha, nacional ou importado, você tem aí os europeus, PM, Audi, Mercedes, Porsche, pode trazer Peugeot, Citroën, Renault, qualquer coisa. Olha, qualquer carro nacional ou importado, eles cuidam direitinho aqui, porque trabalham com equipamento de última geração e o pessoal que trabalha nos carros já está no ramo há muito tempo, certo? Há muito tempo, tem treinamento, a gente dá garantia. Garantia de serviço de seis meses. Garantia de serviço de seis meses? Por enquanto, vai passar um pouquinho mais, mas por enquanto seis meses. Por enquanto seis meses. Dividimos a franquia em três vezes. A franquia, se o seu problema é a franquia, divide em três vezes. Divide. Não importa o tamanho da franquia. Não. E eles trabalham também com todas as companhias de seguro, certo? Marítima, Porto Seguro, Interamericana, Unibanco, qualquer coisa, traz pra gente que a gente resolve. Agora, e se a pessoa deu uma batida, Maurício, que o carro não está andando mais, o que você faz? Manda buscar no guincho. Manda buscar no guincho. Liga pra cá. Traz aqui e aqui vai fazer o orçamento. Aqui faz o orçamento, sem compromisso, não gostou, pode levar embora, não tem problema nenhum. Você não cobra nada. Nada. Mas você vai gostar, porque o pessoal é especializado. O exemplo que está aqui fora, que a gente está mostrando lá de fora, é a Porsche. É uma carreira 95. 95. Olha, olhando daqui, eu vou perguntar pra você, porque olhando daqui, eu não sei. Ela foi batida, teve um acidente muito forte até, né? Forte. Eu não sei se foi atrás, na frente, no lado do outro. Eu já olhei, eu procurei duas vezes, eu não sei onde foi. Conta pra mim, onde bateu? Eu já... Eu estou curioso. Você lembra? Eu não lembro. Eu não consigo achar. Não lembra? Eu não consigo. Ele não quer entregar. Ele não quer entregar, mas olha, isso aqui é importante. Ele não entregando, você não sabe, eu não sei, e o carro fica novo de novo com garantia, é isso? Acabou o serviço, lavagem, polimento do veículo. Inteirinho. Entrega o carro redondinho. Novo de novo? Novo de novo. Tá bom. Faz o seguinte, passa aqui, se você tiver esse tipo de problema, o pessoal da Drakar, espero que você nunca precise usar o serviço, certo, Maurício? Se não, vem tomar um café, então. Então tá bom. Então, passa aqui e faça uma consulta, tá legal? Olha, não precisa ser só um acidente grave, né? Eles fazem o martelinho também, aquela famosa batidinha aqui na lateral da porta, ou na lateral, na parte traseira do carro, eles fazem o martelinho pra você também, tá legal? Forçamento sem compromisso. De segunda a sexta, vem cá, Maurício, das 8h às 18h, na rua Doutor Ivo Define Frasca, 21, na Vila Olímpia, entre a Santo Amaro e... João Cachoeira. Telefone. 8206263. Repete, Maurício. 8206263. Drakar Service, pro seu carro.